Boa noite, bem-vindos a todos a esse segundo diálogo internacional do Enamparque. Eu sou professora Cláudia Morim, da FAUNB, gostaria de dar boas-vindas a todos, em especial aos nossos convidados, que hoje vão nos honrar com duas palestras, seguidas de um debate. Então, boas-vindas a todos, ainda que virtual. Então, é com muito prazer que eu gostaria de introduzir os nossos palestrantes, começando pelo professor Jorge Hernan Salazar Trujillo, da UNAU, Colômbia, será o primeiro a falar, e logo em seguida a professora Vanessa Gomes da Silva, da FEC Unicamp. Vou fazer uma breve introdução, falando um pouquinho do currículo de ambos, primeiramente do professor Jorge. Professor Jorge, muito bem-vindo novamente à Brasília. Ele esteve aqui em 2013, na ocasião do ENCAC, que foi organizado aqui em Brasília também. Infelizmente hoje, ou felizmente, porque a gente está descobrindo novas oportunidades também, dessa maneira virtual. Mas é um grande prazer recebê-lo aqui novamente. Então, o professor Jorge é arquiteto pela Universidade Nacional de Colômbia, mestre em energias renováveis com aplicação na edificação, pela Universidade Internacional de Andalucía, na Espanha, e mestre em tecnologias avançadas em construção arquitetônica, na Universidade Politécnica de Madrid, Espanha. É hoje professor titular da Universidade Nacional de Colômbia, fundador do Grupo de Pesquisa em Energia, Meio Ambiente, Arquitetura e Tecnologia, sócio fundador da PVG Arquitetos, onde trabalhou. Colaborou em projetos de arquitetura, urbanismo e espaços públicos, bem como na maioria dos cursos de pós-graduação colombianos, sobre o tema. É autor de livros, artigos sobre qualidade do ambiente construído, membro de associações científicas e comitês editoriais. Suas pesquisas relacionam-se à qualidade ambiental, vento, sol, luz, energia e suas implicações nos projetos. Temos uma colaboração aqui com o Brasil já há algum tempo, então o professor Jorge frequenta os nossos eventos, da parte de conforto ambiental em especial. Então é com muito prazer que eu gostaria de introduzir a palestra do professor Jorge. Vou tentar falar em espanhol, mas eu não falo bem. Quando os professores não sabemos as respostas, nosso trabalho é mais sencillo. Educação para o aprendizado autônomo. Então, com a palavra, professor Jorge. Muito obrigado, muito boa noite para todos, para todas. É um imenso prazer estar novamente aqui em Brasilia com vocês, compartilhando as ideias, as explorações. De alguma forma, estes encontros são muito nutritivos, porque nos regalan a possibilidade de intercambiar pontos de vista, que temos, também, a opção de encontrar semejanzas em nossas diferenças. Isso é uma oportunidade incrível. E com grande alegria, participo agora de isto, que é um tema que, em princípio, regularmente não falo muito de ele. Frecuentemente, como o disse Claudia, eu trabalho mais bem em temas de confort ambiental, de eficiência energética, de la sombra. Seguro alguns têm conhecido algum trabalho meu no CAC, mas também há uma linha profunda que me encanta, e é a educação. Digo de uma maneira muito simples, que a principal responsabilidade de um professor é reemplazarse, educar pessoas que lhe reemplazam e lhe quiten seu posto. orgulhosamente, tenho um monte de excelentes e maravilhosos companheiros de trabalho, que foram meus antigos estudantes, meus antigos empleados, e, em esse processo, há habido exploraciones reiteradas acerca de como educar, como construir conhecimento pedagógico. É justamente o que queremos agora compartilhar, e não somente compartilhar, mas contrastar. Porque o diálogo que vai conduzir a Claudia, com o que, además, vai plantear Vanessa, nos vai regalar a oportunidade de dialogar frente a um tema do que, a veces, sinto eu, se deveria dialogar muito mais. Então, vou compartilhar minha tela, para proceder com a apresentação, vou falar lento, procurando garantizar que todas as pessoas tenham tempo de escutar, ler, mas, sobre todo, pensar. Tem coisas aqui, muito convencionales, e isso reclama um pouco de digestão. O título, Quando os professores não sabemos as respostas, nosso trabalho é mais sencillo. Casi me atrevo a dizer que não só é mais sencillo, é que, em realidade, quando sabemos as respostas, nosso trabalho é muito mais complexo. É o que eu senti trabalhando com meus estudantes. A maneira mais sencilla, mais liberadora, foi justamente involucrar-me em processos onde eu não conhecia as respostas. Me deu muito medo, me dava susto, me senti inseguro. Isso passou há 20 anos. Agora, eu posso dizer, não tenham medo, funciona, é muito fácil, e é emocionante. Para começar, falamos das perguntas. Uma resposta jamais está sola. Uma resposta sempre vem acompanhada de alguma pergunta. E é a pergunta a que marca, a que lhe brinda contexto, a que permite que uma afirmação neutra tenha a categoria de resposta. é a que a resposta é a que a resposta vem da pergunta. A pergunta é muito importante. As respostas explican o passado, falam do caminho que caminamos para chegar onde estamos. As respostas são valiosas, sem dúvida, e sem dúvida são importantes porque permitem explicar e entender o nosso presente. Mas, quando mudam as perguntas, quando mudam o contexto, as respostas perdem validez e deixam de ser útiles. E isso é algo que vai passando todo o tempo, a obsolescência do conhecimento. Resulta que a inovação depende de as respostas a as perguntas que hoje sepamos formular. Dependemos de as perguntas mais que de as respostas. Por isso, uma pergunta é mais valiosa que uma resposta. Além, são as perguntas as que têm o poder de levarnos adelante. As respostas não fazem isso. As perguntas são as que nos llevan ao futuro. as perguntas são as que abrem as portas do entendimento. Só se pergunta aquela pessoa que identifica facetas problemáticas nessas coisas que há pouco creia entender muito bem. Eu entendo algo, não tenho perguntas, mas quando tenho perguntas é porque he começado a entender algo adicional. estou começando a descobrir coisas que não estão do todo claras. Quando um conhecimento que parecia suficiente para explicar um fenômeno deixa de ser suficiente, naquele momento uma pessoa começa a estar preparada para aprender algo novo. agora, agora, resumamos esta primeira parte. As respostas nos impiden aprender. Uma resposta é um obstáculo para o aprendizagem. Por isso é tão importante trabalhar em superar o estatus de verdade que têm nossas respostas. Porque o que eu vou saber no futuro depende das respostas actuales que eu seja capaz de resquebrajar, de romper, de trascender. Mas não tem que esforzarse demasiado. É a dizer, igual tudo muda permanentemente. Incluso se, em dúvida, as respostas actuales, igual as respostas vão terminar sendo obsoletas. Muito pronto. Deixarão de ser pertinentes e atuales. O potencial de renovación intelectual de uma sociedade depende de sua capacidade de perguntar. E deveríamos educar nisso. Educar nisso nisso excelentes perguntadores. Não nisso que sabem muitas respostas. Por isso é tão importante fazer perguntas porque o futuro depende das respostas que produzcamos para as perguntas que ainda não conhecemos. É muito importante isso. E, sem tempo, o sistema escolar para os pequenos meninos, depois da educação secundária, mas também na educação de graduação, o sistema está focado para a capacidade de conhecê- respostas. E mientras mais respostas conozco, mientras mais respostas posso reproducir, melhor é meu rendimento acadêmico. mas do que acabo de dizer, o talento verdadeiramente valioso não é esse. O talento valioso é a capacidade de producir novas respostas, e isso só é possível depois de que uma nova pergunta tenha sido formulada. Esse processo de identificar uma nova pergunta e depois trabalhar para responderla é no que nos deveríamos concentrar para educar nossos estudantes. O que acontece? Pode ser que a resposta este al frente, mas não reconhecemos. As coisas podem passar frente a nos olhos, e não reconhecemos. Porque não temos clara a pergunta. Ter claridade conceptual acerca do que se necessita saber, do que é pertinente e necessário conhecer, é uma ferramenta essencial para partir de allí. Interactuando com os problemas, interactuando com os fenómenos, construir novo conhecimento, confeccionar novas respostas. O que deveria ocupar a atenção do sistema educativo é a capacidade de formular novas perguntas e educar nesta disciplina que permite trabalhar com rigor para responder elas. En realidade, opino eu, é um assunto ético. Todo profesional ambientalmente responsável deveria estar concentrado, enfocado em identificar essas perguntas que são necessárias formular para que conduzcan as respostas necessárias. Se as respostas actuales fueran suficientes, adecuadas, pertinentes, hoje não teríamos os problemas que temos. Claramente necessitamos novas respostas. e algumas de essas respostas nós, os professores, os investigadores, não as conhecemos. E, peor, em cinco anos, em dez anos, vão haver novos problemas que vão sugerir novas perguntas e que tampouco menos ainda vamos a ter claridade de como responder. Hablemos um pouco agora dos professores e não das perguntas. os professores somos pessoas cuja especialidade é atesorar respostas. Os alunos buscam a os professores porque os professores compartimos as respostas que conocemos. Somos generosos, compartimos nosso conhecimento, leímos um monte, estudiamos lejos, tivemos muitos problemas, logramos resolverlos e ao final compartimos nossas respostas incluso quando sabemos que tal vez puedan en o futuro não ser as melhores respostas. Sin embargo, é o melhor que temos e o compartimos, mas é uma limitación. Os professores terminamos professando um conhecimento. não sei se a palavra professar em português também significa como na religião compartilhar uma doctrina igual. Muito bem. Então, é como se fosse um tema de fé. Os professores estamos com muito cuidado transmitindo correctamente um mensagem, mas estamos transmitindo o mensagem que se conhece. E isso não somente é necessário, porque estamos suponendo que no futuro as respostas actuales vão seguir sendo válidas. Isso é absolutamente ingenuo. Isso não vai passar. E segundo, é inconveniente porque as respostas ajenas são esclavizantes. Um professor esclaviza seus estudantes quando eles faz creer que ele tem as respostas. o que temos que lograr é o contrário, que uma pessoa não necessite de um professor para que possa producir e fazer possíveis as respostas do futuro. Não esperemos de uma pessoa que o único que faz é ir a perguntar a seu professor. E então essas pessoas capazes de producir novas respostas digamos se desajustam bastante com o que os professores fazemos os professores deveríamos atesorar e compartil boas perguntas em vez de dedicarnos a atesorar boas respostas pero suena muito raro então não é um professor de respostas é um professor de perguntas muito socrático cada pergunta que eu faça me responde com outra nova pergunta um professor que nunca responde que só pergunta mais o que sucede é que muitas pessoas dirão que já temos suficientes problemas para que necesitamos que o professor nos faça novas perguntas todos quisiéramos tener um professor repleto de respostas pero en fin aparece esa técnica docente que obliga a que el estudiante encuentre su camino que descubra una respuesta por su propia cuenta eso es clásico entonces ¿cuánto es 7 por 8? no, no te puedo decir profe y es que usted no sabe si si yo si sé pero no te lo voy a decir es como un acto de crueldad escondo mi conocimiento es una técnica engañosa porque el docente finge que no sabe a pesar de que sabe y el estudiante aprende también a fingir finge que sabe será que es 38 y hay un juego perverso donde no estamos hablando con la verdad sino con la ficción de que estamos haciendo roles distintos yo juego a docente tú juegas a estudiante y al final nos engañamos mutuamente y alargamos innecesariamente un proceso que es innecesario porque motivo esconder las preguntas perdón esconder las respuestas si existe google existe scopus existe el celular la información está allí todo aquello que se conoce está disponible al final eso no hace falta no hace falta esconder las respuestas además hay un segundo engaño que es todavía peor es que el estudiante termina creyendo que siempre hay alguien o algo que sí conoce la respuesta correcta y que le va a poder ayudar en el futuro y que cuando tenga un problema buscará en las bases de datos y allí va a estar su respuesta muchos compañeros míos les parece aterrador que yo ponga un ejercicio y que no me importe que las personas tengan su computador su celular sus compañeros yo pongo un trabajo y me voy a la cafetería me tomo un café yo para qué voy a estar allí que hace un profesional competente usa los recursos que tienen a su disposición para resolver problemas lo que hay que hacer es poner problemas que no estén en google dicho mejor poner problemas que son auténticos problemas no una ficción de problema 5x8 no es un verdadero problema porque ya sabemos la respuesta pero hay cantidades de preguntas reales que las podemos hacer en clase y que en google vamos a encontrar información aportante podremos entrar a escopus podremos bajar artículos paper documentos científicos del último congreso para alimentar una discusión pero el estudiante va a tener claro que la última palabra la tiene él y que la responsabilidad con las respuestas no es encontrar quien te la dé sino hacerla posible opino que la educación acerca de las respuestas conocidas llegó a su fin no tiene sentido a no ser que vamos al siguiente capítulo es y qué pasa si la respuesta no la conoce nadie si nadie ha hecho eso nadie conoce la respuesta fíjense es imposible encontrar un profesor que dicte una clase acerca de lo que nadie sabe los profesores solo pueden dar clase acerca de las cosas que ya se saben las cosas que no se saben no sirven para que un profesor haga nada allí necesitamos investigadores necesitamos personas que interactúen con los fenómenos y aprendan por su cuenta eso es aprendizaje autónomo y esos son el tipo de personas que necesitamos educar por eso es que el potencial de generación de nuevo conocimiento no depende de los profesores sino de los estudiantes los profesores solo van a poder dar clase acerca de lo que saben de lo que no saben pues no pueden profesar ahora claramente entonces el primer estudiante del curso debía ser el ex profesor que ahora es un estudiante más un profesor debe estar estudiando igual que sus estudiantes y cuando eso hace esa persona no puede fingir yo como hago para fingir que no sé cuánto es siete por ocho ya lo sé se me nota lo conozco pero cuando es un problema auténtico yo no necesito fingir nada realmente yo estoy solo frente a mi ignorancia y trabajo con mi ignorancia invierto mi curiosidad capitalizo como cualquier ser humano los conocimientos previos a eso se le llama estudiar es interactuar con un problema y eso solo funciona cuando me enfrento a lo desconocido cuando yo interactúo con lo desconocido estoy estudiando ese proceso de buscar respuestas transforma los puntos de vista y nos cambia la manera de entender un problema aprender es cambiar lo dijo Natalie Salzman de Tivan con un libro precioso que dice no saber es formidable es maravilloso no conocer porque eso es el regalo de poder aprender cosas nuevas si el responsable del curso no quiere aprender vamos mal y vamos mal porque en un sistema educativo sano todos debemos aprender tanto los estudiantes jóvenes como los estudiantes no tan jóvenes y ahora sí que es fácil hacer la diferencia un profesor profesa un dogma frente a sus alumnos un alumno en latín a lumni es una persona que necesita ser iluminada y los vamos a iluminar con las respuestas del pasado que horror necesitamos las respuestas del futuro pero no las tenemos y por esa razón es que eso es muy peligroso absolutamente desaconsejable no hagan eso definitivamente no sean profesores eu 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 no quero ser un profesor eu eu tampouco quero tener alumnos eu lo que quero ser un docente un profe sional de la educación que me dedico a crear es un acto creativo amas es un acto de amor porque yo creo una situación para que las personas aprendan Inclui a mim, que também quero aprender. E o gestiono. Uso minha experiência, notem. Não uso meu conhecimento, porque meu conhecimento eu igual o comparto, o publico, o escrevo, o regalo. Eu não preciso esconderlo. Eu o que faço é usar meu conhecimento para gestionar processos de aprendizagem com estudantes verdadeiros, com gente que está tentando resolver perguntas vigentes, contemporâneas e de resposta desconocida. E quando isso acontece, as coisas que eu já sei não marcam a diferença, porque estamos trabalhando acerca das coisas que eu não sei e os companheiros do curso, tampouco. Eu estou como docente em igualdade de condições. Eu tenho um pouco mais de experiência, mas estou interactuando com um problema real, fazendo hipótesis, tentando generar explicações, explorando alternativas, as coisas normais que faz um investigador normal quando tem um problema. E isso é muito importante, porque há muitas coisas que não se podem ensinar, e para as coisas que não se podem ensinar, os professores nos sirven de muito. há muitos exemplos. Em espanhol, eu acho que vai funcionar igual em português, a mim não me podem ensinar a montar em bicicleta, me podem dar 40 seminários de montar em bicicleta, mas até que eu não me montar em bicicleta, eu tento manter o equilíbrio e me caigo, é na interação com a gravedade terrestre, com a inercia de meu corpo, que eu aprendo, aprendo a montar em bicicleta, aplica para aprender a montar em patines, a mim me ajudam a aprender a patinar, a mim não me ensinam a patinar. Ajudar a aprender é uma coisa muito diferente que ensinar. Me parece que não podemos ensinar a investigar, podemos ajudar a aprender a investigar, mas quando estamos ajudando a que uma pessoa aprenda algo que não pode ser ensinado, isso tem certos mudanços com respeito a um aula convencional, porque essas situações podem ser muito eficaz, mas implicam certos ajustes. Eu opino que não é ético educar em que não convém educar, porque temos muita responsabilidade ambiental por inculcar, e temos muito conhecimento novo por produzir. Não há para que quedarnos com o conhecimento já conhecido, usámoslo, póngámoslo a viver, mas vamos adelante. Se um profissional da educação se refugia em a comodidade de seu conhecimento já adquirido, e evita a incomodidade, eu não estou... isso não é incómodo, é um tema de costumbre, mas se a alguém parece incómodo, super, não é vergonzoso desconocer algo. Todos temos direito a ignorar coisas, inclusive quem se para ao frente e é o docente. Não há problema. Reconheçam a ignorância, isso, também, é muito elegante. Eu não sei, mas estou disposto a investir minha energia e minha experiência para conseguir construir conhecimento a partir dessa pergunta. Um profissional da educação não se pode refugiar aí. Não pode evadir a interação com o desconocido. Isso é uma infracção de umas boas normas de conducta ética. Me parece antiético fazer isso. Além disso, essa pessoa está em classe e não estudia quando os demais se suponem que têm que estudiar e lhes dá um péssimo exemplo. Se pode aprender acerca de o que ninguém sabe. É algo espontâneo, é próprio a nossa especie, passa desde hace 15 mil anos, é algo normal, é espontâneo. Qualquer homínido con cerebro explora soluções. Esse tipo de aprendizagem não é nada sofisticado, é o que de forma natural e espontânea acontecem. E para isso só precisamos dois elementos. O primeiro é um bom modelo que imitar, que essa pessoa sepa montar em bicicleta. Se não, se ninguém supere como montar uma bicicleta, seria muito difícil que a humanidade redescubriu como usar esse aparelho. Mas se temos uma pessoa que me ensina com seu exemplo, montando em bicicleta, e me permite interactuar com o problema e me presta sua bicicleta, aunque de pronto se lhe entregue um pouco raspada, rota, porque me vou a caer, aí essa pessoa aprende. Um bom modelo a imitar. Não é nenhum experimento novo, isto está muito inventado, o que passa é que há falta de costumbre. Podemos enriquecer nossos cursos com perguntas autênticas. O aprendizaje autônomo não significa nada distinto a aprender sem necessidade de que alguém nos ensine. Mas isso não acontece só. Nossos estudantes necessitan um bom modelo que imitar. Necesitan um profissional de investigação trabalhando com eles, ajudando-lhes a observar o que significa o desconcierto, a angustia, a dúvida, a confusão, porque na confusão, aí, brota o entendimento. Nosso trabalho também é um bom exemplo. Nosso trabalho não é conhecermos todas as respostas. Não, horror, não é isso. Por isso, quando os professores não conhecemos as respostas aos trabalhos que fazemos em classe, tudo é mais simples. Porque fazemos o que qualquer pessoa de maneira espontânea faria. É trabalhar com nosso entusiasmo para fazer possível uma nova resposta. E deixamos de estar em função de que há um papel, um rol, e eu atuo como se não supiera o que eu já sei. Me libero, eu sou um pésimo actor, sou um mal actor. E o cara que me vai fatal, não. É melhor ser autênticos. E a melhor maneira de ser autênticos é enriquecer nossos cursos com perguntas de verdade, não com perguntas de mentiras. porque as perguntas de mentiras não educam é o importante, que é que que há que aprender a aprender. é a metacognição Jorge, Jorge, muito obrigada. Você trouxe realmente um tema muito desafiador. Eu acho que eu anotei várias coisas aqui e queria destacar somente uma, uma das frases que você colocou, criar situações de aprendizagem e gerir processos de aprendizagem. Eu queria lembrar a todo mundo que as perguntas estão abertas aqui no chat, nós vamos deixar todas as perguntas para o final, então nós vamos primeiramente ouvir a professora Vanessa e depois a gente faz o debate. Eu só salimitei essa frase porque eu acho que o tema da professora Vanessa vai um pouco nessa direção, criar situações de aprendizagem, gerir processos de aprendizagem dentro de um tema novo na área de arquitetura e urbanismo, um tema desafiador, um tema onde, de fato, as pessoas não conhecem as respostas, mas eu vou deixar a professora Vanessa falar. Então, eu gostaria de apresentar a Vanessa, professora Vanessa, minha querida colega e amiga, já nos encontramos em várias ocasiões, continuamos sempre a nos encontrar, professora da Unicamp, arquiteta e urbanista graduada pela Federal do Espírito Santo, mestre e doutora em engenharia civil pela Politécnica e técnica da USP, bolsista de produtividade do CNPq desde 2008, professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde lidera o Green Building Laboratory e o grupo de pesquisa CNPq Qualidade e Sustentabilidade do Ambiente Construído. É conselheira fundadora da International Initiative for Sustainable Building Environment, líder da equipe brasileira participante do Green Building Challenge entre 2000 e 2014, membro fundador e coordenadora nas Américas da Comissão de Trabalho do International Council for Research and Innovation in Building and Construction, que é o CIB, assessora do Programa Ambiental das Nações Unidas nos temas Avaliação do Ciclo de Vida e Políticas Públicas para Eficiência Energética de Edificações e do BID em Avaliação Ambiental Estratégica. E o título da palestra da professora Vanessa é De Elefantes a Borboletas Ensinando Responsabilidade de Projeto para a Sustentabilidade. Então, Vanessa, muito bem-vinda. Com você a palavra. Muito obrigada, Cláudia. Está conseguindo ver bem a tela? A grande motivação dessa fala que eu agradeço muitíssimo pelo convite que me foi enviado é de fato atacar um ponto que é muito pouco explorado tanto na nossa formação dentro dos limites da universidade quanto na atuação profissional. Quando a gente faz, isso fica muito evidente quando a gente faz uma busca sobre projeto e construção sustentável e desempenho. Muito se fala sobre projeto e construção sustentável, muito se fala sobre desempenho, mas no momento em que nós fazemos uma busca sobre responsabilidade, declaração do resultado do seu projeto em termos ambientais, o que a gente recebe é uma série de respostas negativas. Então, não se fala nada sobre responsabilização dos resultados do seu projeto em termos de sustentabilidade. E por que que não se demonstra desempenho em projetos? É uma coisa, uma reflexão que eu fiquei matutando na cabeça. e a gente rapidamente consegue, isso são hipóteses despretensiosas, mas a gente rapidamente deslumbra o nosso tripé universitário de ensino pesquisa e extensão. Bom, não se demonstra desempenho porque não sabem fazer mesmo, não aprenderam na formação base, não aprenderam em educação continuada, não é qualquer projeto que comporta subcontratações em situações de limitação orçamentária. Então, os projetistas, eles se agarram com toda a sua boa vontade ao que está disponível, mas o que nem sempre é o melhor caminho a se traçar. Nós, enquanto pesquisadores, além de docentes e formadores, a nós cabe fornecer os elementos que faltam para fechar esse quebra-cabeça. Faltam dados, faltam procedimentos consensuados para fazer as avaliações, faltam ferramentas amigadas que estejam inseridas no ambiente de trabalho dos projetistas. Tirado o pilar de ensino e a contribuição de pesquisa, se nada disso resolve, é meramente uma questão de cultura. Nós não temos o hábito de declarar o desempenho dos nossos projetos. E se é um hábito, do mesmo jeito que nós adquirimos, nós podemos mudá-lo. E a mim, como formadora, ao longo desses anos que eu vou relatar aqui, eu vou contar uma história para vocês, na verdade. Como que eu, com o meu papel de formadora, não de professar nada, mas de tentar ajudar os meus estudantes a avançarem nesse tema, como que eu poderia fornecer essas competências necessárias para fazer declaração ambiental. E daí, vem os meus elefantes e as borboletas. Eu dividi uma pesquisação sobre uma disciplina em fases e que vão relatando muito bem avanços de conhecimento e de pesquisa e como que a gente conseguia rebater isso dentro de sala de aula. Bom, no começo, fase 1, desbravando a savana, era literalmente como se diz em português, Jorge, quando tudo era mato. Não tinha nada, era uma grande confusão, faltavam critérios, ninguém sabia dizer bem o que era verde, o que era sustentável, o que era melhor fazer. Mas a materialidade de edifícios está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do projeto e desde o começo. Se o edifício foi desenvolvido para ser feito em madeira, ele não vai poder ser feito em aço. O edifício do Centro Aldo Leopoldo foi feito para utilizar por um manejo sustentável a extração de madeira que fosse possível da floresta que eles tinham no próprio centro. Da mesma forma que o Centro Aldo Leopoldo não podia ser feito em aço, como o ninho de pássaro, o ninho de pássaro não podia ser feito de madeira. Isso era intrínseco ao programa que precisava ser atendido. E no início da oferta dessa disciplina, se falava muito em materiais renováveis são bons, materiais não renováveis não são em termos de sustentabilidade, materiais reciclados são bons, materiais virgens não. E de onde veio isso? Veio de uma terminologia que foi consolidada e que estava disponível na época, que eram as certificações ambientais. Elas trabalhavam sustentabilidade da parte de materiais, diferentemente da parte de energia, de água, que era abordagem por desempenho, a parte de materialidade era tratada como a partir de um conjunto de atributos que se fossem todos utilizados aí você tinha uma chance de ter um mais sustentável do ponto de vista de materiais. Nesse começo, então, era uma disciplina muito conteudista, quase dois terços das aulas eram teóricas, imagina que terrível para mim os estudantes. A partir de 2010, quando eu tive uma oxigenada fazendo um pós-doutorado, eu consegui introduzir assuntos novos, avaliação de ciclo de vida. Isso aconteceu quando eu olhei para trás e vi que o tema que eu ia fazer doutorado e não consegui por falta de dados não tinha avançado nada nos últimos dez anos. Eu falei, bom, então eu vou pegar isso pela mão e vou ajudar a desenvolver. Então, inseri o assunto e inserimos um tutorial. Era uma disciplina pouco estruturada, orientada a problemas, com avaliações somativas com foco naquelas certificações ambientais. Diagnóstico, por exemplo, para aplicação a estudos de casos dentro do campus e a melhoria possível do projeto daquele caso selecionado com base no guia que era fornecido pelas certificações. E as competências que eram adquiridas, obviamente, eram relacionadas a essas certificações e, para a minha tristeza, a atividade de projeto era bastante restrita, porque não dava tempo para vencer todo esse conteúdo e ainda permitir exercícios de projeto mais aprofundados, além do que eu já estava fazendo. em paralelo, as Nações Unidas desenvolveram e lançaram os seus objetivos de desenvolvimento sustentável e posicionaram as comunidades e cidades sustentáveis muito fortemente entre essas metas e relacionadas a outras também igualmente importantes, como produção e consumo sustentável, como ação para a preservação do clima, entre outras tantas importantes. Aquelas certificações também tentaram se atualizar para serem pegas no contrapé e começaram a dar oportunidade de se fazer relatos de desempenho através de uma técnica mais objetiva do que o tratamento por atributos. E aí, essa que eu usei de exemplo desde o começo, o próprio Lid, inseriu a possibilidade, ainda que opcional, de se usar a avaliação do ciclo de vida. E aí, eu precisei trazer o elefante para a sala. Não há como fazer relato ambiental objetivamente se eu não tratar de avaliação do ciclo de vida, que é uma técnica duríssima. Como que eu faço isso para trazer para a sala de aula e para estudantes de arquitetura que também têm algumas reservas a determinados, não que eles não sejam capazes, eles apenas têm por hábito, reservas quanto a determinadas abordagens e assuntos. E quando a gente fala de avaliação do ciclo de vida de edificações, nós precisamos considerar todos os estágios do ciclo de vida. Historicamente, principalmente pessoal de conforto e muito eficiência energética, tratou da fase de uso. Só que a gente tem outras fases que precisam ser igualmente consideradas e por uma razão muito simples. Aqui eu trago o caso da Dinamarca em que a gente vai vendo o efeito do aperto nas regras de regulamentações energéticas que foi gradualmente levando de um código de edificações um pouco mais permissivo até chegar, por exemplo, ali nos edifícios de energia zero, olha como vai mudando a proporção entre o impacto incorporado que está ali em vermelhinho e o impacto operacional que é o tradicionalmente tratado por eficiência de energia e de uso de recursos. Se a gente olhar retrofitos, acontece a mesma coisa. Nesses três casos de edifícios retrofitados na Holanda, vejam, cada edifício tem dois pares, tem um par de colunas, a da direita vai trazer os impactos depois da intervenção de retrofit. Obviamente, o impacto operacional diminui muito, mas vejam que apareceu ali uma parcelinha amarela que é justamente dos materiais adicionados, os isolantes, por exemplo, que vão trazer uma contribuição de impactos que fica presa ao edifício. Nessa fase com o elefante na sala, eu pude detalhar um pouco mais a abordagem da avaliação do ciclo de vida e usar exercícios, não só a teoria, mas exercícios de fixação da ferramenta especialista. Aos poucos, eu fui mudando o foco e o peso na avaliação somativa. É impressionante e maravilhoso como o fato de não valer nota traz resultados muito melhores. Então, o que era foco em certificação passou a ser um seminário e o projeto semestral começou a tratar de avaliação de projetos padrão de edificações simples, por exemplo, habitações de interesse social e aplicação de metas. Eu dava o desafio para os estudantes. Quais são as metas de redução de impactos e melhoria de desempenho, ainda que com base em certificação no começo, mas gradualmente avançando para ciclo de vida. A avaliação do desempenho dos projetos foi considerando impactos incorporados e nessa época já estava inspirado por um consórcio internacional de pesquisa que tratava exatamente de impactos incorporados vinculados da Agência Internacional de Energia. Nessa época houve um bonde de artigos estudando energia e emissões incorporadas e talvez as pessoas nem saibam por quê. Primeiro, porque eram as categorias mais simples da gente estimar, e segundo, porque tinha um trabalho grande em andamento. Dentro da sala de aula, os alunos ganhavam novas competências, se familiarizavam com as abordagens certificações que eles já vinham fazendo, mas também ganhavam domínio de plataforma técnica de avaliação do tipo de vida e inseriam alguma atividade de projeto, mas ainda restrita em função do tempo. Depois que o elefante estava na sala, a gente precisava conhecê-lo melhor, precisava conhecê-lo melhor, fazer uma amizade, compreendê-lo um pouco mais, e aí o que foi acontecendo? Aulas diminuindo, realmente não precisavam diminuir mais, usavam de professor ali, usavam de tempo para experimentar as coisas, houve uma mudança substantiva no processo, no projeto semestral, em que eles construíam uma planilha de dados do zero, vou mostrar aqui, e adicionei também a avaliação operacional de energia com software muito simples, que era para também não criar muita complexidade de uma vez, mas que dava conta do recado que era o CFAE. Na versão de 2017, nós comparamos edifícios escolares em diferentes regiões do Brasil e com dois focos principais, primeiro, em colaboração, trabalho de equipe e papéis desempenhados, então eu tinha um grupo de analistas, eu não tinha alunos, eu não tinha estudantes, eu tinha um grupo de analistas e um grupo de simuladores em diferentes equipes, e o segundo foco era na comparação de resultados com base em ACVI, eles faziam intervenção e avaliavam novamente. Em 2018, foi um resultado maravilhoso, vou mostrar para vocês um pouquinho, em que a gente manteve o foco na colaboração, trabalho de equipe e esse desempenho de papéis, mas visando gerar informações para informar um decisor, por exemplo, um gestor público que tivesse que escolher melhor ambientalmente eu ter uma escola de quatro salas de aula ou eu ter uma escola de doze salas de aula com base em ACV, então era uma coisa que se podia afirmar e demonstrar a partir da técnica de avaliação e aí eles ganharam outras competências também, além da avaliação integrada de impactos operacionais e incorporados que davam essa visão de ciclo de vida, eles também se familiarizaram com a plataforma de ACV, ainda que eu utilizassem pouco e desenvolvessem pouco o projeto, porque o projeto já era pronto, era um projeto espadrão. Qual que era o desafio deles? Está aqui a escolinha da FNDE de quatro salas, a escola com doze salas e partindo da seguinte premissa, olha, para o gestor ele vai gostar mais de cortar três fitas, três escolas, são três inaugurações, três escolas atendem a mais bairros, com menos deslocamento, tem maior disponibilidade na cidade, terrenos menores e vai sobrecarregar menos a estrutura viária, por exemplo. Com doze salas, se aproveita uma mesma infraestrutura básica para atender um número maior de alunos, que era a simulação, modelo quatro salas, doze salas incluíram a quadra e começaram a tirar as conclusões, isso tudo é resultado deles, são os slides que eles me apresentaram, e começaram a tirar as conclusões deles, olha, se eu colocar uma sala eu estou aumentando um terço do impacto se a escola for pequena, se for uma escola maior é só 10%, então talvez escolas pequenas pudessem compartilhar um equipamento esportivo. E perceberam também que ao triplicar o número de salas, o impacto não triplicava também, ele era um pouquinho menor, então havia um ganho aparente quando se concentrava um número maior de crianças nessas escolas, e o mesmo acontecia para as emissões. E se é para atender a um decisor, a forma da gente comunicar também precisa ser adequada para ele. Então, como comunicar impacto em uma ou outra situação? Bom, como é o impacto no consumo de energia e emissão de gases de estufa por ano por criança? O que isso significa? São 127 árvores que eu precisaria plantar para tentar neutralizar esse efeito. Cada criança. São quase 40 mil quilômetros dirigindo num carro médio dá para ir de Campinas a Vitória várias vezes, umas três ou quatro vezes até. Então, assim é uma forma de se tornar um pouco mais palpável a comunicação de resultado. Bom, e aí tinha a tabela de dados, essa seria a planilha que eu comentei, que seguia a estrutura que a gente segue para o orçamento, serviços preliminares, depois fundações, regrações, etc., superestrutura. Fizeram isso para a etapa de produto, da CV, etapa de construção, etapa de manutenção e de demolição. Acho que vocês conseguem imaginar que eu atraí muito ódio em 2018, os alunos fazendo isso, eles reclamavam, me xingavam bastante, mas fizeram direitinho. E aí vem a parte em que eles me surpreenderam, não pedi isso. Fizeram, identificaram quais eram os pontos críticos por conta deles, que eram as esquadrias, que era o tipo de cimento, que era o tipo de barracão utilizado nos serviços preliminares, por exemplo, fizeram as suas proposições de alteração e concluíram que dava para reduzir 15% do impacto original, com essas três coisas, foi o que deu tempo deles trabalharem. O que mais que eu precisava para poder incorporar de vez a CV no processo de projeto? É uma técnica que é muito intensiva no uso de dados. Então, vou tentar colocar de um jeito simples uma coisa que é bem espinhosa, que é o seguinte, se vocês notarem aqui, eu quero investigar o impacto de biocombustíveis para transporte. Se eu não traçar um limite para esse sistema, fica praticamente impossível coletar dados, porque eu tenho que preencher todas essas caixinhas aqui com informações. Agora, se eu faço uma pergunta mais focada em que eu vou tratar a demanda de energia fóssil para se produzir biocombustíveis para transporte, eu foco nessas caixinhas que eu deixei em cinza e o restante eu posso me apoiar em bases de dados de inventário e de ciclo de vida. O problema é que o Brasil não tinha nenhum nem outro, nem dados de primeiro plano, ou seja, de produtos nacionais, e nem dados de segundo plano inseridos nas grandes bases de dados. E aí, em 2017, nós tivemos um financiamento, um Sidmane vindo da Suíça, que permitiu que um consórcio de instituições de pesquisa brasileiros se juntassem para produzir esses conjuntos de dados. E aí, nós geramos, acho que a encomenda era fazer uns três, nós fizemos 28 ou 29 datasets e que foram fundamentais. O que isso significa? Que a partir daquele momento, avaliações brasileiras podiam usar dados brasileiros em vez de usá-la a opçãozinha de resto do mundo da base de dados. Isso era um fechamento, eu achava terrível a gente ser o resto do mundo total, segundo as bases de dados inventaram, e esse foi um divisor de águas, vamos dizer assim, para o setor de construção brasileiro utilizar a CV. Esses dados já eram inseridos no que eu passava para os alunos. Então, eles já utilizaram dados atualizados para não terem que passar por isso daí. E uma avaliação de ciclo de vida, ela nos dá resultados de impactos inerentes aos materiais, não são só aquelas duas categorias de energia e de emissões incorporadas. Eu trabalho com 13, 14 categorias normalmente, isso é um material. Só que quando a gente fala de uma edificação, eu tenho uma coleção de materiais, uma coleção de componentes, uma coleção de elementos construtivos. E eu já deixei aqui mais escurinho e destacar os materiais e as categorias de impacto em que eles são mais importantes. E a gente consegue ver, olha, muitos deles aparecem de cara em energia e na colunia que tem a pegadinha aqui, que é a pegada de carbono ou mudanças climáticas, mas tem alguns que passariam despercebidos como cobre ou os outros metais que não se destacam nessas categorias, mas tem impactos importantíssimos em termos de toxicidade humana e de ecossistemas. Se a gente olhar só para duas categorias, a gente perde tudo isso. Será que a gente pode se dar esse lute e descobrir mais para frente que a gente ignorou coisas muito importantes? Não. Também, como eu falei, a gente precisa olhar o ciclo de vida inteiro. Se a gente olha apenas a fabricação dos materiais para esse exemplo aqui, que é o edifício real, apenas dois materiais tinham aí 88% da massa na edificação. Então, já dá uma indicação clara que esses dois são os que eu deveria centrar a minha atenção. Só que se eu utilizar agora, se eu olhar também para a manutenção, que é uma função da vida útil, o número de reposições que a gente precisa fazer para manter aquele edifício em condições boas de desempenho, vejam que já apareceram várias outras marquinhas ali de materiais que se tornaram importantes para se considerar. Se eu olhar o fim de vida agora, vejam que aparecem, sobram muito, sobram quatro ou cinco materiais ali só. Todos se tornaram muito relevantes e isso as pessoas não percebem se elas não tiverem essa inspiração para olhar. Na quarta fase, o quarto ciclo da pesquisação foi em 2019 e 2020 e aí já tinha um outro consórcio de pesquisa internacional vinculado à Agência Internacional de Energia, que é o Anexo 72, que é para olhar a avaliação do ciclo de vida de edificações como um todo e não só aquelas duas primeiras categorias. Essa é a fase que eu chamo que a gente começou a atrair borboletas. E o que isso significa para a disciplina? Começamos a inserir os princípios de economia circular e que é representado por um diagrama clássico da Fundação Ellen MacArthur, que é esse diagrama butterfly, borboleta, que eu mostro para vocês, que basicamente separa ciclos biológicos que estão à esquerda e ciclos técnicos que estão à direita. Isso é uma ideia que remonta lá ao cradle-to-trade do Browngat e do McDonnell, arquiteto. E dentro desse princípio de economia circular tem três coisas. Uma não tem, se elimina resíduo e poluição, a gente mantém os materiais e produtos em circulação pelo máximo tempo possível e a gente regenera sistemas naturais para sustentar tudo isso. Agora, como é que eu insiro isso na disciplina? O primeiro grande susto, talvez os alunos, maior até do que a minha planilha de dados, era descobrir que reciclagem não é aquela cocada preta que eles achavam. Pelo contrário, não é a melhor destinação do ponto de vista de circularidade. Segundo susto, apenas 9% da nossa economia circular, ou seja, 91% de toda a massa de materiais e boa parte dela está no ambiente construído, não volta. isso vai virar pilha de impuro aí de alguma forma ou talvez o pessoal dê uma disfarçada e mande para um ou outro uso aí para que não pareça que está tão mal. Então, nós começamos a falar de lógica circular. Os produtos são bancos de materiais, cada produto, então, tem o seu valor e, principalmente, as decisões de projeto, elas têm que ser guiadas pelo e depois. O que acontece depois que essa edificação foi utilizada? As aulas caíram para um terço. Nós colocamos um exercício investigativo que eu vou falar rapidinho dele aqui, detalhamos mais o uso de avaliação de círculo de vida, eu agora dava a planilha, eles deixavam eles quebrando a cabeça, eu ajudava que eles aprendessem e depois eu fornecia a minha calculadora própria. Depois que eu tinha certeza que eles tinham dominado, aprendido aquilo ali e não valia a nota novamente, era avaliação formativa, então eles ficavam mais confortáveis, então eu substituía pela minha planilha calculadora. e acrescentei essas metas de fechamento de ciclos que são pertinentes à circularidade de economia circular. Agora sim, como eu diminui o escopo do projeto, eles começaram a projetar desde o começo, eles conseguiam utilizar a plataforma de ACD para aprender a montar os datasets e complementar um ou outro item de inventário que eu deixava de fora de propósito, para eles andarem por conta própria e tomavam decisões de projeto e remodelavam o projeto com base no resultado do desempenho ambiental que eles obtinham. O exercício de investigação que eu comentei é esse daqui, de que são feitas as nossas coisas, a gente pegava produtos de uso cotidiano, uma escova de dentro, um fone de ouvido, um radinho, um carrinho de criança e levava-se um kit de fazer inveja para o MacGyver, para os que lembram disso, desmontarem ou destruírem essas pecinhas para entenderem bem quais são os componentes que fazem parte desse objeto, quais são os materiais que cada peça contém, tem algum material tóxico ali no meio, tem alguma ameaça à recuperação desse material, como é que é o ciclo de vida de cada um deles e assim por diante. E mostrávamos alguns exemplos, aquelas embalagens que dá para a gente comer, casquinha de sorvete, esse material que faz as cantoneiras que hoje são do isopor, mas a partir de um fungo, então não tem derivado de petróleo aí no meio, os celulares que podem ser desmontados, então estragam uma pecinha, você troca pecinha, você não tem que jogar fora o celular e aumentar aquela pilha de lixo eletrônico, as cadeiras, a mesma coisa. Mostrávamos as ideias e trazíamos também para o escopo de edificações, a casinha da aluna minha que era assistente de ensino, ela desenvolveu esse projeto, deu o prêmio e tal, e que mostrava bem essa ideia de banco de materiais desmontável, modular, reparável, atualizado. E antes que vocês pensem, lá vem Vanessa voltando com os atributos de novo, tudo isso seguindo um critério, então comecei a introduzir um índice de circularidade que a gente realmente mede e pesa o que retorna para a economia em relação a tudo que entrou e o objetivo é minimizar aquela setinha do aterro ali daquela tenda para zero, chega a zero de fato, quando tiver completamente implementada a economia circular. Próximo grande surto dos alunos, nem tudo é maravilhoso, os mesmos materiais naturais sem seus problemas, madeira maravilhosa, ela pode ser utilizada, depois ela pode virar serragem, depois ela pode virar um composto, mas a tal da madeira laminada e colada, ela não pode ser reciclada, ela não pode ser compostada, e você encalha um material que naturalmente é maravilhoso, porque ela tem uma resina, uma resina, faz essa cola, que é de poliuretano e fenol formaldeído, ainda não se pode reciclar e compostar esse tipo de solução. E essa foi a grande tristeza que era um frisson na minha faculdade para se utilizar esse tipo de material, eu confesso que eu gosto também, fiquei triste quando eu soube disso a primeira vez. Em termos pedagógicos, eu incluí o desafio de design circular, em que os alunos tinham que fazer o mapeamento dos materiais utilizados, encontrar, identificar os gargalos que eventualmente se apresentariam ao utilizar aquele produto e procurar maneiras de contornar esses gargalos. Então, fossem para materiais tradicionais ou para materiais mais diferentes e fossem aplicando isso aí aos projetos e que essa aplicação ia trazer novos dilemas para eles, enquanto projetistas, fazerem as modificações. Então, aqui dá para ver quais são os subsistemas, elementos da construção que têm maior contribuição nos impactos totais no ciclo de vida e onde que eles podem interferir para melhorar. E materiais naturais também que acham que tudo é uma maravilha, bom, vamos fazer um mapeamento da taipa, vamos fazer um mapeamento do bambu e entender bem onde que estão os impactos para concluir. Por exemplo, esse projeto é bem bonito, mas que o uso dessas presilhas de metais é o que mais oferece impacto durante a produção e depois manutenção dessa estrutura que a gente propôs que eles projetassem. E que o impacto maior ainda está na fase de manutenção justamente porque o material tem baixo impacto inicial. Agora, já dava para tirar o elefante da sala, então eu vou fazer uma pausa, peraí, tirar isso aqui, e vou colocar, porque aí eu fiz uma parceria com outros estudantes, dessa vez no Instituto de Computação, para ver se de alguma maneira eles poderiam se motivar a me ajudar a resolver esse problema. Vamos ver se dá certo o meu videozinho aqui. A nossa ferramenta ela necessita de autenticação, porque a ideia é que cada usuário possa criar quantos ACVs ele quiser, na tela inicial é só clicar no mais que você comece uma avaliação nova e pelo formulário você pode inserir os valores necessários. Eu tenho três, que eu já criei, se clicar no mais a gente pode criar um novo, e essas são as informações gerais do ACV, pegando esse aqui a gente pode editar também os valores já inseridos, qualquer coisa, ele já fica editado, e também deletar um que você não queira mais, não acha mais interessante. É importante saber onde cada material vai ficar no nosso prédio, porque um subsistema que seja mais exposto por exemplo, a taxa externa vai ter uma taxa de substituição de manutenção mais alta também. Então a gente pode ou inserir manualmente, como eu falei, pelo registro do formulário aqui, a gente tem a lista de materiais, você escolhe o subsistema que está e preenche os valores necessários. Ou a gente usa o importador aqui, eu já tenho um template preparado, pronto, já carregou tudo e você também pode editar esses materiais que a gente importou. Esse aqui de 25, se a gente ver que a vida útil muda, a porcentagem de substituição, a gente só muda aqui, aí salvando, a gente pode ver que já mudou aqui, o 45 para a vida útil, a porcentagem de substituição foi para 80% agora. E clicando no resultado, então, agora a gente tem a saída gráfica. Cada coluna é uma categoria de impacto e você, colocando o mouse, você vê aqui, subsistema está se referindo a cor da coluna, aqui tem a legenda também para identificar melhor. Isso aqui você mostra em relação ao total, então se quiser ver os valores absolutos você também pode clicar na tabela e checar eles aqui embaixo e baixar eles como eu falei pelo exportador. Essa parte aqui a gente deixou bem separadinho os dados de saída, então adicionar gráficos também é tranquilo no front, de fato ciclo de vida, que vai do estágio A ao C e mostra para todos os subsistemas. olha só que graça, esse é um aluno da computação que não sabe nada de ACV, eu só não consegui ensinar para ele a falar que a avaliação do ciclo de vida é feminino, ele falou ACV, mas fora isso, ele aprendeu isso no semestre e resolveu um problemão que a gente tinha, nesse momento eu posso tirar o elefante da sala e voltar a dar uma disciplina de projeto, porque eu tenho um instrumento para fazer o acompanhamento de uma maneira muito simples e com isso a gente pode então dar atenção para as coisas que são realmente importantes, acrescentar métricas de circularidade, criar esse hábito, definir desempenho de referência e começar a medir os nossos resultados em relação a esses desempenhos. Bom, era isso que eu tinha separado para tratar com vocês e eu encerro aqui a apresentação, Cláudia, muito obrigada a todos. Vanessa, muito obrigada, eu acho que você trouxe um exemplo aí de fato um pouco ilustrando o que o professor Jorge trouxe, uma área de conhecimento que de fato tem muito mais perguntas do que respostas, e é claro que a experiência que você trouxe ela ilustra muito bem o processo que vocês estão enfrentando de ter uma simplificação mínima para que se possa avançar também em termos pedagógicos, porque também com tanto elefante dentro da sala era impossível alguém aprender alguma coisa. Bom, eu queria fazer uma pergunta que vale para os dois, gostaria de de colocá-la para os dois, eu acho que as duas falas se complementaram, e eu queria saber de vocês como é que vocês estão enxergando essa complexidade ambiental dentro da arquitetura e urbanismo, complexidade no sentido de que a gente tem cada vez mais normas, cada vez mais requisitos e cada vez mais, quanto mais a gente acumula conhecimento, mais complexo se torna o projeto, o ato de projetar. Então, eu queria saber como é que vocês acham que isso está, qual é a nossa perspectiva em termos de pedagógicos de cursos de arquitetura e urbanismo para enfrentar esse desafio, que é um desafio que é necessário, porque de fato a gente precisa que isso seja incluído nos projetos, inclusive o arquiteto e urbanista, pelo menos aqui no Brasil, ele está, nós estamos evoluindo para uma uma legislação que nos cada vez mais responsabiliza como autores de projetos, inclusive assim, remetendo muito os códigos de obra, tem mudado no sentido de remeter as normas, de não ter mais o controle de fiscalização de projeto, mas que o arquiteto seja responsável pelo que ele está fazendo e que ele diga estou seguindo normas. vocês acham que o ensino que a gente tem hoje, aí falando da experiência de vocês é óbvio, como é que está isso perante esses desafios ambientais que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, que são muito parecidos, a gente está em estágios diferentes de desenvolvimento, mas a necessidade desse critério ambiental ela é igual eu acho que no mundo inteiro, então eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês acham que a gente como docente está enfrentando essa situação, como é que a gente vê algum possível caminho para isso. Se o Jorge quiser começar, eu deixo vocês à vontade, podem, da maneira que vocês quiserem. Se quiser, Vanessa, eu começo, aproveito e te felicito por a imensa valentia de derribar a porta e traer a tua aula semejante mascota tan grande. É fascinante, é um tema de uma escala que não diria que um semestre é muito. eu acho que a primeira maneira de responder a Claudia é a valentia. Queremos pessoas atrevidas que se atrevan a pensar complexidades maiores. Profesionais tímidos, cautelosos, que juegan no lado seguro do campo, terminan com partidos, empatados zero a zero e não há nenhuma emoção. De alguma forma, há que generarles desorden. Um elefante no aula é um desorden imenso e eu acho que uma vez que o desorden está ali, os estudantes são muito bons nesse processo de ser recursivos, mas normalmente os estudantes não traem no aula do elefante. Isso é responsabilidade nossa. Eles são muito cautelosos e, então, nesse sentido, essa é a parte do jogo que nos corresponde a nós. Essa, digamos, participação decidida e valente. Depois, o processo em nosso caso, o gestionamos através, por exemplo, de a gestão da ignorância. Aceptar que eu não tenho que saber de tudo, mas que possivelmente há um experto para cada coisa. e jogar de visitantes e aceitar isso. Então, por exemplo, descargar um aplicativo de R, fazer uns vídeos de R e processar um data set muito grande. Os arquitetos por cima de 10 mil números, já parece que isso é uma exageração. Trabalhar com um data set parece uma coisa de ciência ficção, mas realmente depois de duas ou três noites de esforço, os estudantes logran conectar, gerar um fluxo de dados e aparece autêntica emoção, porque logran extraer sentido de a base de dados que o professor suministrou para eles. Esse processo implica gestionar a angustia de sentirse que estão na zona fora de seu confort, trabalhando em algo que não estudiaram, estadística, R, Excel avanzado, mas essa é a primeira, aceitar que não tem que ser experto em nada. A segunda, jogar nesse rol que Vanessa nos contou, de criar um escenario de toma de decisões, e perguntar como informa, como comunica as conclusões a que chegou, na discussão de como colocar isso ante uma sociedade, ante um gerente, ante um reitor, ante uma comunidade de uma escola, são perguntas absolutamente necessárias. Nós interagamos com fenômenos complexos, mas não podemos dar um output complexo ao nosso trabalho. E ali é muito importante, e o fazemos nós, que os estudantes sepan identificar quais são as conexões que tem que fazer possível e de alguma maneira qual é o recurso humano que necessitariam para fazer uma segunda vez de uma melhor maneira. De alguma maneira, eles vão configurar seus equipos de trabalho, vão configurar seus equipos profissionales e, muito seguramente, a futuro, vai ser muito normal que em um estudo de arquitetura tenha, por exemplo, um analista de dados, porque já eles sabem que é valioso que esses dados têm informação completa, valiosa, e que não é necessário pensar em que a arquitetura se faz só com um lápis, com um papel, com um autocad, e na ausência de outras disciplinas. Isso me pareceu. Esse tema de as conexões, valioso e muito importante. Obrigada, Jorge. Sem dúvida. Eu concordo, assim, com todas as colocações em geral que o Jorge fez e acrescentaria algumas coisas, assim, nosso sistema curricular nos atrapalha um pouco, porque nós temos uma estrutura que, de certa maneira, é um pouco estanque e que, no momento, assim, tudo bem que as normas demoram, mas uma vez que elas saem, a gente precisa tentar se antecipar para poder acompanhar, né? E isso a gente só consegue, pelo menos a minha estratégia, tendo em vista a dificuldade que é mudar, se você muda um conteúdo de disciplina na Unicamp, você tem que trocar um código e o nome da disciplina, você perde ela, né? Então, a minha estratégia foi através de eletivas, então, eu criava possibilidades de eletivas para colocar os conteúdos que eu precisava e como a gente trata como tópicos, elas podem mudar a cada oferta, então, se eu preciso agora de desenvolvimento de dados, né? Vai uma eletiva para desenvolvimento de dados, se eu preciso de uma outra para aplicação de certificações, vai uma eletiva para isso, e uma das experiências que eu nem comentei, que foi uma das primeiras, mais bem-sucedidas que eu tive, foi uma vez, uma única vez, que eu consegui reunir pós-graduação de arquitetura, pós-graduação de engenharia civil, alunos de arquitetura de graduação, estudantes de graduação de engenharia civil numa sala só, para a mesma disciplina, os pós-graduandos eram tutores, né? E a gente tinha essa troca e complementaridade, foi uma experiência, e de férias ainda, essa turma estava cheia, nunca mais eu consegui esse sucesso todo, mas foi uma circunstância que realmente me chamou a atenção. Essa disciplina, inclusive, ela saiu de catálogo, foi a última oferta em 2020, como ela é, ela se tornou uma eletiva, portanto, agora eu estou livre, ela não tem mais que seguir aquela estrutura, né? Travada, eu posso complementar, e a gente vai definitivamente combinar com a disciplina de eficiência energética e simulação para poder ter a avaliação completa. Com isso, a gente tenta se antecipar dentro do que é possível, Cláudia, essa dinâmica e atualização das normas. E o segundo grande contribuinte fora a flexibilização por eletiva, é manter esse trânsito da pesquisa que acontece em pós-graduação e realmente infundindo isso nos cursos de graduação. Não é fácil de fazer, tem que estar disposto mesmo, eu não vou dizer que todos os semestres eu estava disposta a fazer, não, não é, mas de tempos em tempos para o próprio docente é extremamente cansativo dar a mesma coisa, sempre, mesmo tipo de assunto. A gente precisa dos alunos, dos estudantes, se tem que corrigir, que façam as perguntas para a gente, para nos instigar a desenvolver coisas novas, abordagens novas, conteúdos diferentes. Eu vejo mais por esses dois lados e o caminho da responsabilização para o projeto, eu acho que ele é sem volta, ele está ainda até mais lento do que as previsões que eram feitas dez anos atrás. Acho que talvez por essas dificuldades práticas, mas acho que é sem volta. Excelente, Vanessa e Jorge. Eu tenho mais uma perguntinha aqui no chat, na verdade eu tenho uma pergunta longa, eu vou falar rapidamente aqui, que ela é bem interessante também. Gostaria de ouvir a professora Vanessa sobre o tema da sustentabilidade e o patrimônio construído. Há um conjunto de autores que concordam que o menor impacto reside na manutenção e preservação do ambiente construído, no qual se inclui o patrimônio cultural, é verdade. Nesse sentido, pensando no trabalho agora apresentado, seria possível utilizar essa metodologia e ferramenta para analisar uma construção já existente com o objetivo de avaliar o impacto de seus materiais já utilizados para termos uma visão mais clara para analisar substituições e manutenções? É a pergunta da Carolina, não consigo ver o sobrenome. Chaves. 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 Carolina, obrigada pela pergunta. Bom, tem uma corrente sim que vai por esse lado, a técnica que eu queria saber, ela pode ser usada para estimar aquele impacto, mas, por exemplo, se ele aconteceu, se a gente está falando de patrimônio histórico, que ele aconteceu há 300, 500 anos atrás, vai ser uma coisa um pouco fake da gente fazer para os impactos de agora, porque a gente tem uma distância, a situação de risco hoje, muito mais agravada do que a gente tinha há 500 anos. Mas tem uma outra corrente que também fala o seguinte, olha, esse impacto aí é zero, já está lá, não vou desmontar as pirâmides do Egito, o Coliseu, ou o que for, para atualizá-los para os níveis de desempenho de hoje. Então, assim, talvez a gente fosse trazer para uma discussão um pouco mais atual, é assim, é melhor eu retrofitar ou eu desmontar o edifício? E nesse tipo de pergunta, porque a gente está tratando de um fenômeno contemporâneo, aí essa técnica pode te ajudar a responder sim. Você faz análise do que seria necessário para fazer o retrofit, faz análise da situação como está hoje se mantendo, perdurando por mais tempo, aí você consegue responder. Se for uma coisa muito lá para trás, aí começa a ter ruído na sua avaliação. Carolina está dizendo que é mais voltada ao patrimônio moderno, mas eu acho que cabe o mesmo raciocínio, mesmo falando de patrimônio moderno, né? A gente não fala de avaliação de importância do bem cultural, né? Você vai falar, olha, isso daqui é um exemplar fundamental que precisa ser preservado, não importa o impacto, não é mesmo? Claro, claro. É o melhor possível, mas não importa o impacto. Claro, critérios que se sobrepõem a qualquer outro, né? Olha, eu tenho mais duas perguntas aqui da professora Joara, aqui da FAO, ela está, bom, agradeço a ambos por palestras tão inspiradoras, gostaria de saber como tem fomentado a multidisciplinaridade em suas escolas e faculdades. Um pouco na linha do que você estava falando, né, Vanessa, que para tratar com esses temas complexos, não adianta a gente achar, acho que o Jorge falou isso também, que a gente vai ter um papel, um autocad, e vai ficar no nosso papel de arquiteto e vai conseguir resolver isso. Então, como é que vocês têm fomentado a multidisciplinaridade nas escolas de vocês? Deu para entender, Jorge? Gostaria de começar, Jorge, por favor. Sim. Bem, sim, em nosso caso há uma circunstância que nos dificulta muito a arquitetura, comparando o que significa arquitetura em Colômbia e o que significa arquitetura em Brasil, nós somos muito mais sociólogos ou artistas, vocês são muito mais ingênuíriais, então, eu acho que a mim me quemariam vivos se eu saio com o elefante do ciclo de vida, isso o maneja outra área curricular, mas me encantaria fazer. Então, a interdisciplinaridade resulta muito mais fácil em uma disciplina arquitetônica um pouco mais afín aos temas ingênuíriais, em nosso caso há um tema adicional muito terrível e é que a faculdade de Ingenieria está em outro lugar da cidade, nem sequer tomamos café juntos, agora com a virtualidade é uma situação que eu acho que podemos sacar proveito de isso, mas não vou colocar somente excusas, coisas que temos feito, temos feito por outro lado, se bem o cruce entre disciplinas não é tão simples, estamos fazendo algo que é, digamos, alternativo, e é procurar que os estudantes de maestrinha em construção sostenível, de especialização, em Inmobiliaria, de posgrados em Habitat, que por ser posgrados já têm pessoas de muitas disciplinas, os traemos no grupo a que trabalhem com estudantes de pregrado em processos normales de nosso trabalho de investigação, mas que técnicamente são enriquecedores para as disciplinas do posgrado, para as tesis do posgrado, então, estamos fazendo uma exploração de uma espécie de transversalidade, e também transversal, ou longitude e inilealidade, se isso é traducible, uma longitude e não sei o que, e baixamos de posgrado e nos ponemos a trabalhar com os chicos e chicas de primeiro, segundo, ou seja, niños de 17 anos, e comparten codo a codo com problemas reales e estão passando coisas maravilhosas, onde os estudantes dos primeiros anos do pregrado nos assistem como monitores aos estudantes de posgrado e generam conexões muito enriquecidas que permitem digamos derramar o conhecimento, só que aqui o conhecimento derrama hacia arriba, não hacia abaixo, e são os pequenos os que estão dando clases aos grandes, e isso está enriquecendo as tesis, está generando transbases, eu creo que meus jefes não me han descobrido, mas isso claramente com essa separação extrema entre pregrado e posgrado, por exemplo, não existe a possibilidade de que um mesmo código me matricule pessoas de ambos coisas, são temas apartes, há uma lobotomia, mas, eu falo baixito, não me deixo descobrir, e os estudantes estão todos felizes, e enquanto alguém não se queja, não passa nada, mas a universidade como instituição não está preocupada em gestionar essa estrutura vertical, mas muito preocupada em gerar uma estrutura horizontal, que é muito fluida, em os posgrados, pode pedir que seu diretor de tesis seja de outra escola, mas com o pregrado é muito amarrado, é difícil, então, eu procuro fazer de tudo, e depois, quando já é tarde, e já isso existe, e se publicou, se formaliza, se legaliza, se reconoce, e de alguma maneira tento antecipar-me as estruturas administrativas universitárias nas questões. De minha parte, de fato, é muito difícil conseguir, a gente pode até comentar multidisciplinaridade, mas fazer com que ela aconteça é bastante difícil. Esse videozinho que eu mostrei foi com a voz de um dos meus rapazes, que eu falava do aluno lá do IC, essa oportunidade foi ensejada porque a Unicamp está desenvolvendo um polo regional, é um hub de desenvolvimento sustentável, que envolve não só o território do IC, mas outras instituições, empresas em volta, e com isso a gente tem uma componente de avaliação ambiental que é vinculada à reitoria, no nosso caso. Então, com isso se pode fazer essa parceria, tem uma série de professores nas diferentes unidades da Unicamp trabalhando para esse hub internacional desenvolvimento sustentável, e isso ensejou colaboração entre docentes, para então cooptarem os seus estudantes lá para fazer o trabalho. Afora essa, vamos dizer assim, oportunidade institucional, você tem que fazer a busca como pessoa física, né, ir lá atrás de outra pessoa física interessada em fazer uma parceria, e a floresta do IC tem uma outra, mas que também é difícil com o pessoal de estatística, né, estatística e programação em R, que você tanto falou, que também pode nos ajudar, agora, saindo da edificação, estou querendo pegar áreas urbanas para fazer aplicação do ACV, fazer avaliações ambientais, e aí a gente tem um volume de estoque construído que é muito grande, e aí precisamos de técnicas estatísticas para agrupamento e coisas do gênero para poder tratar isso, o problema é que nós não sabemos, eu acho, né, como pessoa física, nós não sabemos dimensionar o que é um problema de interesse para o pessoal de estatística, então, a não ser que você tenha lá também pessoas interessadas em fazer parcerias, e aí ela vai examinar o que ela pode oferecer numa parceria como essa, fica muito difícil, porque às vezes é uma coisa que para nós é um elefante, e o menino da computação faz lá em três semanas, entendeu? Então, talvez essa, acho que um instante em que há um estímulo, uma oportunização institucional, fica tudo muito mais fácil, como foi o caso desses ouvintes, do que deixar na mão de pessoas, de indivíduos, para tomar essas providências, é muito difícil, porque ela se perpetua pelo menos, de nada. Obrigada, Vanessa e Jorge, eu acho que a gente tem experiências muito similares, o Jorge citou essa coisa de você, de fato, ter a iniciativa antes que haja um movimento institucional, e que depende um pouco também da pessoa física, eu acho que é por aí mesmo. Olha, a gente tem mais um, na verdade, não é uma pergunta, é só um, eu acho que é uma colocação da Akemi Inu, que ela está colocando, gostaria de saber se podemos pensar em usar esses conceitos, esses dados, para aperfeiçoar o ensino de projeto, juntando alunos de arquitetura e engenharia, fantástico, adoraria fazer essa parceria, eu acho que vai muito na linha do que vocês já colocaram, Vanessa já colocou, o fato de existir um problema pode facilitar que essa parceria aconteça, né, um tema complexo, vamos dizer assim. Bom, Ricardo, o professor Ricardo já está aí na sala, eu acho que a gente precisa encerrar, né, Ricardo? Então, eu queria agradecer novamente aos dois, queria agradecer também aos que nos assistiram, as perguntas que foram feitas, se vocês tiverem mais perguntas, depois podem ser direcionadas também por e-mail, né, Ricardo? Sim, sim. Para os palestrantes, e aí é isso, muito obrigada, passo a palavra para o Ricardo. agradecer a professora Vanessa, a professora Jorge, a nossa decana de pesquisa, de pesquisa e inovação, professora Cláudia Morim, e como é de praxe nos nossos diálogos internacionais desde o primeiro dia, como uma retribuição para que vocês possam ver a carinho, o rostinho de todos aqui presentes. Então, pedimos à plateia que abram suas câmeras e a gente vai começar esse processo de teletransporte. Eu não sei se conseguem abrir o microfone também, seria interessante para falar um oi, começarem a falar. Seguem-se. Boa noite, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Parabéns, os palestrantes, muito bom mesmo, muito bom. Não por Vanessa ter sido minha colega caloeira, mas muito bom. Parabéns, professor Torrilho, adorei, adorei. Eu sou professora e concordo plenamente consigo. Hoje, falando com a minha turma de geometria descritiva aqui em Portugal, eu falando em métodos e colocando a canalha de 16 anos para falar e eles não questionam nada, fiquei brava, eles ficam doidos comigo, porque eles querem soluções e eu digo, a solução não sou eu que dou quando vocês têm um problema na frente, a solução é a vossa cabeça que tem que ser criativa, que tem que ser fantástica, eles ficam doidos, mas concordo plenamente, adorei, estou muito feliz, acho que não conseguia expressar melhor a minha alegria. hoje foi ótimo para terminar o dia, são 11 da noite, mas foi muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, muito obrigada. Vanessa, um abração, um abração.